É lindo quando a Palavra de Deus demonstra a completude dela. Eu fico impressionado, assim como nós podemos ler um salmo que Davi escreveu e que expressa o sentimento de uma pecadora que vai se encontrar com Cristo séculos depois. E quando eu digo pecadora, é porque é assim que ela vai ser retratada aqui em Lucas 7, de 36, 8 a 3. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho dessa mulher. Mas eu quero ler, quero iniciar esse devocional de hoje com o salmo 69, de 1 a 3. O salmo todo, depois para você ler, é 69, 1 a 18. Eu vou ler só do 1 a 3 que vai dar para entender aonde eu estou querendo chegar com essa frase que eu estou abrindo o nosso devocional de hoje. Então ele vai dizer assim, Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. E é impressionante, como o que Davi está expressando aqui pode ser traduzido na cena daquela mulher que se prostra aos pés de Cristo, quebra o vaso de perfume e com suas lágrimas ela lava os pés de Cristo e enxuga. Fala pessoal, Davi aqui, seja bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo a esse devocional que a gente faz diariamente usando a nossa Bíblia 365. Lembrando que a Bíblia 365 está só dando um norte para a gente daquilo que a gente vai estudar diariamente. Mas hoje o que eu quero fazer? Antes eu queria pedir para você, se possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. A gente está tentando fazer vídeos diários de devocionais mais simples. Também estamos tentando fazer exposições bíblicas, algo um pouco mais aprofundado, falando de cosmovisão cristã. Inclusive eu vou deixar o link no cardzinho aqui em cima para você clicar e ir lá para a nossa resenha do filme Emancipation, onde nós vamos falar um pouco de cosmovisão cristã e retirar ensinamentos ali daquele filme. Tá bom? Mas então, se possível, me dá essa força em questão dos likes, compartilha o vídeo, pode compartilhar com quem você quiser, com quem você sentir de estar compartilhando. Ok? Então hoje o que a gente vai estar falando? Nós vamos estar falando, eu quero estar unindo dois textos hoje, que são Lucas 7, 36 a 8, 3, e eu quero falar também de Lucas 5, 33 a 39. Tá bom? Estou começando com Lucas 5, vamos por ordem, 5, 33 a 39. Os fariseus vão estar ali reclamando da falta do jejum dos discípulos de Cristo e Cristo vai discorrer com eles sobre... Nesse momento não havia necessidade do jejum porque o noivo estava presente. Quando o noivo fosse retirado, então aí sim eles jejuariam. E os fariseus também estavam reclamando, estavam muito incomodados, e isso assim você percebe que é um incômodo constante dos fariseus que era... E até um apelido que deram para Cristo porque chamavam Cristo de amigo de pecadores, porque Cristo constantemente se assentava com pecadores, ele recebia pecadores. Então os fariseus estavam muito incomodados com isso. E aí Cristo vai trazer a ideia para eles de roupas velhas com trapo de remendo novo e vinho novo derramado em odres velhas. Então ele vai dizer que isso não é possível porque se você coloca um trapo novo, um remendo novo, numa roupa velha, aquilo vai rasgar. E se você pega vinho novo e coloca dentro de odres antigos, odres velhos, o vinho novo vai arrebentar os odres. Perceba que Cristo não está trazendo uma mensagem nova. Não é uma mensagem nova. Isso precisa ficar muito claro porque às vezes a gente acha que Cristo veio pregar algo novo. Então quando ele fala de roupas, quando ele usa essa analogia de roupa velha, roupa nova, vinho velho, vinho novo, note que ele está falando da mesma coisa, só que em estados diferentes. Então a mensagem é a mesma, é a mesma mensagem por toda a palavra, desde o Velho Testamento até o Novo, desde Gênesis até Apocalipse, a mesma palavra, porém com novos entendimentos e velhos entendimentos. Por isso é vinho, é vinho, vinho é vinho, porém você tem um vinho que seja velho, que envelheceu, e isso vai dar para ele um sabor diferente, algumas propriedades diferentes, e vinho novo, que vai dar sabor novo, outras propriedades, inclusive o vinho novo, quando ele fermenta, ele vai arrebentar o odre velho, e é isso que Cristo vai estar falando aqui. Então note que ele está falando, vinho, roupas, porém você tem roupa velha, roupa nova, vinho velho, vinho novo, mensagem, a mesma mensagem, você tem um entendimento antigo, entendimento velho, e um novo entendimento. Por isso Cristo vai dizer, olha, o entendimento que eu estou trazendo, se vocês não renovarem a mente de vocês, isso vai arrebentar, isso vai acabar com vocês. Por isso vocês precisam ter uma mente, nova, uma mente renovada, nascida da água e do Espírito, para que esse novo entendimento que eu estou trazendo, ele se adeque à vida de vocês. ok? E aí você vai ter agora em Lucas 7, 36, de 8 a 3, a mulher se prostrando diante de Cristo. E novamente você vai ter aqui o incômodo do fariseu que está recebendo Jesus na casa, inclusive eles vão até soltar uma frase assim, olha, se ele fosse profeta de verdade, olha como às vezes a questão da profecia e do profeta são mal entendidos. então eles vão dizer assim, olha, se ele fosse profeta de verdade, ele saberia quem é essa mulher. Só que Cristo sabia quem era aquela mulher. quem não estava entendendo o que estava acontecendo ali eram os fariseus. E é aqui que eu quero unir essas duas passagens, porque parecem que são coisas diferentes, mas nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando do amor que Cristo tinha pelos perdidos. porque ele vai dizer assim, olha, os sãos não precisam de médico. Quem está saudável não precisa de médico. Quem precisa de médico, e ele é o médico dos médicos, quem precisa de médico é aquele que está doente. Então não faz sentido esse sentimento legalista que os fariseus tinham. Os fariseus queriam que Jesus fosse legalista, que ele condenasse as pessoas. E depois ele vai dizer nos evangelhos que o filho do homem não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para trazer arrependimento e reconciliação entre Deus e os homens. Ele veio para trazer uma mensagem de pacificação entre Deus e os homens. Por causa do problema do pecado. Então, se a ideia é a pacificação, não faz sentido ele condenar, ele chegar e condenar. Até mesmo porque o mundo já está condenado. Então, o que Cristo vem fazer é trazer o arrependimento. Trazer a reconciliação. Por isso ele está recebendo aquela mulher. E por isso eu não quero dar o enfoque aqui no perfume que ela derramou, quanto aquilo custava. Até mesmo porque o valor do perfume, depois que você comparar com a história que Cristo conta ao fariseu, você pode até entender que Cristo está dizendo assim para o fariseu, olha, o perfume que ela derramou aos meus pés não quer dizer nada. Não é nem suficiente para pagar. Porque Cristo vai contar, o perfume custava em torno de 300 dias de um trabalhador braçal, que vai dar em mais ou menos 300 denários. Creio que seja isso. E Cristo vai contar uma história assim para o fariseu. Olha, um homem devia 500 denários. Então, pronto. O perfume que ela derrubou nos pés de Jesus não era suficiente para pagar os pecados dela. Então, ele vai contar assim, que um homem devia 500 denários e um devia 50. E aí ele vai falar assim, os dois foram perdoados dessa dívida. Quem você acha que vai ser mais grato? Então, o fariseu vira para ele e fala assim, obviamente, o fariseu muito inteligente, ele vai dizer, olha, obviamente, aquele que devia mais. E aí Cristo vai virar para ele e vai falar assim, então, é exatamente isso. Eu entrei na tua casa e você não me saudou com um beijo. Você não pediu para ninguém lavar os meus pés, como era o costume da época. Então, ninguém vai estar lá. O fariseu não se preocupa nem com o protocolo do recebimento de uma visita na casa dele. Ele estava passando a seguinte mensagem para Jesus, olha, eu estou te recebendo aqui só para tirar umas dúvidas, mas você não é importante. Essa era a mensagem que o fariseu estava passando para Cristo. E aí Cristo vai dizer, olha, e essa mulher, ela entrou e desde que ela entra, ela não consegue parar de chorar aos meus pés. Lembra o que a gente leu em Salmo? O sentimento de Davi naquele Salmo? Parece que casa aqui, o sentimento que Davi está demonstrando no Salmo com o sentimento que aquela mulher tinha. O de chorar, o de aguardar a Deus, o de esperar que Deus venha e nos perdoe dos nossos pecados. Esse é o sentimento que Davi expressa no Salmo que está refletido na atitude daquela mulher. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ela estava aguardando o Messias, ela estava aguardando Deus que iria perdoar os pecados dela e iria salvá-la. E é isso que Deus faz com nós. Esse é o motivo de todas as coisas. A nossa reconciliação para com Deus. Por isso que gravamos os devocionais, por isso que pregamos a palavra, para que possamos entender que Deus se reconcilia conosco. E Ele perdoa as nossas dívidas. E mesmo nós não tendo a condição de pagar aquilo que devemos a Deus, e Ele perdoa as nossas dívidas. Deus te abençoe. Espero que o devocional ajude você com a sua leitura diária da Bíblia. E mais uma vez, se possível, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. E estamos aí para mais um devocional. Se Deus quiser, amanhã a gente volta.